Música Pessoal, P116 Bahia Passando o quilômetro 100 10,42 Voltamos em uns 250 quilômetros Portugada Conquista O trecho entre GQR E o quilômetro 100 aqui, ó Asfalto bom, tranquilo E a gente vai procurando Entre na próxima à direita Depois entre na próxima à esquerda Prepare-se para virar à direita Para a rua que é 200 metros Pousada Salissan Pousada Liberdade Posto Serra do 100 Entre na próxima à direita Depois entre na segunda à esquerda Onde é que ela tomou isso aí? 38,795 Recalculando Entre na próxima à direita Entre na próxima à direita Entre na próxima à direita Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.